Vem, não choro e vora eu, amor Agora vai se apreender a dar, amor Bota na minha sede e te fazer, amor Agora é pra você, amor Vem, não choro e vora eu, amor Agora vai se apreender a dar, amor Bota na minha sede e te fazer, amor Agora vai se apreender a dar, amor